O deputado estadual Ivan Nats, do PV de Santa Catarina, é suspeito de cometer crime de injúria racial contra um funcionário do próprio gabinete dele. O auxiliar administrativo Fábio Aristides disse que sofreu a ofensa quando participava de uma reunião com a presença do deputado Sargento Lima e do chefe dele, Ivan Nats, e ainda de outros colegas de trabalho. O Sargento Lima, deputado do PSL, fazia uma visita ao gabinete onde o jovem trabalhava. Ele registrou o caso na polícia e a primeira delegacia da capital vai investigar esta suspeita. Se manifestou hoje a delegacia de polícia falando que não comenta o caso e que tem 30 dias para ouvir as pessoas envolvidas. No boletim de ocorrência, o jovem relatou detalhes do que seria essa ofensa. Segundo o funcionário Fábio Aristides, ele foi chamado de preto pelo deputado Ivan. Inclusive, segundo a denúncia na polícia, o deputado Ivan teria atribuído a ele a responsabilidade por qualquer problema que acontecesse no gabinete. A gente conversou com ele, ele atendeu o SBT meio-dia e relatou o que teria acontecido no dia 8 de maio, por volta de 5h30 da tarde, no gabinete do deputado Ivan. Vamos ver. O deputado Ivan Nades recebeu a visita do deputado Sargento Lima no seu gabinete. Eu sou funcionário do deputado Ivan, sou secretário parlamentar, trabalho dentro do gabinete dele. E por volta da 17h30 ele recebeu a visita do Sargento Lima. Onde ele apresenta toda a equipe para o Sargento Lima, que é um procedimento normal de todas as visitas que a gente recebe lá. E logo após o Sargento me cumprimentar, o deputado Ivan vira para ele e fala assim, Você sabe por que esse preto trabalha aqui no meu gabinete? Porque a culpa é dele. As pessoas que estavam no local riram. Eu dei uma risada de constrangimento, baixei minha cabeça, eu estava trabalhando, fazendo outras coisas. E foi isso, assim. Logo em seguida eles já saíram porque eles iam seguir viagem. No dia seguinte eu não trabalhei, porque eu não estava em condições psicológicas de trabalhar. Na semana seguinte eu procurei o chefe de gabinete para demonstrar a minha insatisfação com a situação, que eu não tinha gostado da suposta brincadeira do deputado. E ele me informou que era para eu seguir em frente, para eu engolir a história. Com essa denúncia que era o que sirva de exemplo, para que todos os negros possam almejar coisas grandes nas suas vidas. Esse é o relato do auxiliar administrativo que trabalhava com o deputado Ivan Nates e que agora está denunciando à polícia essa suspeita de racismo. A polícia vai investigar, tem 30 dias. Como o sargento Lima, também deputado estadual do PSL, foi citado pelo jovem neste vídeo, segundo ele o sargento Lima visitava o gabinete do deputado Ivan e teria presenciado o que seria uma ofensa. Por isso a gente também procurou o sargento Lima, que respondeu por meio de uma nota. Para evitar um pré-julgamento e para salvaguardar ambas as partes envolvidas, resguardarei meu testemunho para quando for chamado a depor. Essa é a manifestação do sargento Lima, que de acordo com o denunciante teria presenciado este ato de racismo. O Partido Verde também se manifestou por meio de uma nota oficial. disse que é contra qualquer ato de injúria racial e vai investigar as suspeitas. Disse ainda que vivemos em um país onde a injúria racial inclusive mata milhares de jovens negros no Brasil. O deputado Ivan Nates também enviou uma nota negando as suspeitas. Disse que a vida política dele sempre foi pautada na luta pelos menos favorecidos e que foi surpreendido com a nota e com essa notícia de um dos seus mais brilhantes colaboradores. O deputado afirma ainda que tudo é mentira. Falou que estamos em tempos de fake news e linchamentos virtuais a quem queira atenção a todo custo e com apoio de setores ainda atrasados da nossa sociedade. O deputado Ivan Nates disse que é um homem liberal, democrático e defensor de todas as liberdades individuais. Respeitando credos, gêneros, raças e quem conhece ele sabe disso. E que mais do que surpreso está decepcionado nas consequências com o que tudo vem acontecendo. E com a consciência tranquila de que a verdade sempre triunfa. Esta é a nota divulgada pelo deputado Ivan Nates. Que lamentou que o jovem esteja sendo manipulado politicamente e que repudia qualquer ato de racismo e que irá se manifestar após a conclusão do inquérito. A gente vai saber agora a opinião de Cláudio Prisco para isso com relação a este caso. Mais uma polêmica agora envolvendo um deputado da Assembleia Legislativa aqui do Estado, Prisco. Boa tarde. Boa tarde, Fernando. Olha, preliminar. Fez ou não a brincadeira de mau gosto? Isso a polícia, diante do inquérito instaurado, precisa esclarecer. E sem dúvida nenhuma, o testemunho mais isento vem a ser do colega, do deputado Ivan Nates. E não dos seus colaboradores, evidentemente. Se o deputado confirmar a brincadeira de mau gosto, aí, efetivamente, o deputado Ivan Nates fica numa situação desagradável, de desconforto e talvez até de complicação no contexto judicial, diante do crime da prática de racismo. Agora, eu conheço já de longa data o deputado Ivan Nates. Subscrevo boa parte das observações que a nota faz em relação à sua conduta, à sua trajetória. É uma figura elogiável da atuação democrática, mas pode ter derrapado. Na hipótese de ter derrapado, o que ele deveria ter feito é pedir desculpas, se, uma vez confirmado, que ele tenha feito essa brincadeira de mau gosto. Pedido desculpas para o colaborador e assuntos errados. Agora, querer negar, uma vez confirmado o episódio, aí, efetivamente, ele entra num circuito de desgaste político, inclusive de caráter pessoal, meu caro Fernando. A polícia agora tem 30 dias para concluir esse inquérito, ainda não ouviu os envolvidos, registrou o boletim de ocorrência, a primeira delegacia da capital, provavelmente agora o próprio sargento Lima e os outros colegas de gabinete serão ouvidos, né, por isso? E o momento de Van Natsen não é muito bom, porque ele está em rota de colissão com a direção estadual do PV, partido pelo qual foi eleito e partido que o abriga hoje no exercício do mandato. E, como você bem disse, agora é aguardar o desenrolar dos acontecimentos, mas só o episódio em si já é desgastante para o parlamentar.